E aí domingo tem Fluminense e Cabofriense no Maracanã e o Ganso, que marcou pela primeira vez pelo Fluminense, tá se sentindo muito bem no novo time. Há um mês ele é a cara desse novo Fluminense. E muito feliz, né? Quando você tá feliz, você joga muito mais tranquilo. Cabeça erguida, distribuição precisa. Que jogada do Ganso, pra fora do gol! E gol de barriga pra aguçar a memória afetiva dos torcedores. A felicidade foi enorme de poder marcar o primeiro gol e, claro, da forma que foi também, né? Um gol que, devido às proporções, foi histórico também. Pela qualidade e pela característica, Paulo Henrique Ganso se encaixou perfeitamente no esquema tático de Fernando Diniz. Se o Camisa 10 é a cara do time, o cara é o treinador. O Fluminense ficou mais tempo com a bola nos 12 jogos que fez esse ano. Em média, o time fica 68% do tempo com a bola no pé. Contra o Ipiranga, outro número impressionante. Se a gente parar e pensar, não são todas as equipes que fazem isso, né? Acho que os principais são o Manchester City e Barcelona, né? Sem comparar a qualidade do elenco e o nível dos adversários, Fernando Diniz vai seguindo o seu estilo no Fluminense de Paulo Henrique Ganso. Praticamente é o mesmo estilo, mas, claro, devido às proporções, né? De Europa e Brasil, a gente vai fazendo o nosso melhor e vai se adaptando a esse estilo de jogo que o Fernando tem.